Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a Promari trouxe uma amiguinha que chama Bibi. O nome da historinha é Bibi Compartilha Suas Coisas. Vamos lá? Eu adoro dar e receber presentes. Trocar presentes é uma forma de carinho. Isso mesmo, Bibi. Olha que legal. Um dia a Tia Amélia me deu um estojo de presente. Um super estojo. É, Bibi, mostra para nós então. Ai, que lindo esse super estojo. O que mais? Com 12 lápis de cor para pintar os desenhos mais lindos. No estojo também tem uma borracha cheirosa para apagar, o que não ficou bom. Ah, é, Bibi? Que delícia. E você? Conta mais, conta mais. Ah, e duas réguas. Esquadros, disse o meu pai, para fazer tudo retinho. Tem até zíper. E na frente, uma flor que sorriu o tempo todo. Lindo mesmo o seu estojo, Bibi. Essas réguas são muito legais. Na segunda-feira, fui para a escola, feliz com o meu estojo novo. A primeira coisa que fiz foi mostrá-lo a Maria, minha melhor amiga. Oi, Maria. Tudo bem? Olha aqui a Maria. Olha, esse estojo fez sucesso. Ela disse, muito bonito, mas não vá perder, hein? Fiquei com medo. É, Bibi? Mas você precisa cuidar. Certo? E guardei meu super estojo no fundo da mochila. Mas era a semana da Páscoa. Era, Bibi. E aí, o que aconteceu? Conta pra gente. E a professora falou, hoje vamos fazer um desenho sobre a Páscoa. Cada um pegou sua caixa de lápis de cor e uma folha de papel. Ah, e aí, Bibi? Conta pra nós o que aconteceu. Eu peguei o meu estojo, meio escondida, e comecei a desenhar. Era um ovo e estava ficando bem legal. Claro, com tanta cor para escolher. É mesmo, Bibi? Estava ficando muito, muito colorido. Foi quando o Pedrinho falou, Quem me presta o azul para eu pintar o meu coelhinho? Então, todos ficaram em silêncio. Será que alguém vai emprestar para o Pedrinho o azul? Inclusive eu. Ai, Bibi. Eu pensei. Eu tenho. É, Bibi. Você tem. No seu super estojo. Mas se eu emprestar e ele perder? Aí, me lembrei da minha mãe, que uma vez emprestou açúcar para a nossa vizinha. Olha só, Bibi, muito legal. Como é bom compartilhar as coisas, não é mesmo? Era para fazer o bolo de aniversário da Aninha. A festa foi demais. Lembrei também do meu pai, que não tinha uma ferramenta para arrumar o carro. E aí, Bibi, você lembrando de tudo isso, o que você fez? Mas graças ao seu Madumel, que emprestou a ferramenta, podemos ir à praia no final de semana. Além disso, o Pedrinho é muito legal. Com todo mundo. Até com os animais. Olha! Então, o Pedrinho com certeza ia cuidar das suas coisas, não é mesmo? Pensei de novo. Eu tenho o lápis azul que ele precisa. Então, eu disse. Eu tenho, Pedrinho. Eu tenho o azul. Ai, que legal, Bibi. E todas as cores que você precisar. Ele ficou super feliz. Sem o lápis, o seu coelhinho teria que ser de outra cor. Olha, a Bibi ajudou o Pedrinho a colorir o coelhinho dele, que ficou maravilhoso, hein? Muito bom. E eu também fiquei super feliz, pois me senti muito mais amiga dele. Agora, nós compartilhamos todos os lápis e todas as cores do universo. E nossos desenhos são os mais coloridos do mundo. Pois compartilhando, a vida fica mais colorida e muito mais divertida. Ai, Bibi, muito bem. Muito obrigada por trazer essa sua história. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.